soltassem aí a mão um minutinho e ficassem um de frente para o outro. E eu vou dizer algo e vocês vão repetir para o outro, tá? E de uma maneira que todos aqui possam escutar. Eu sei que o nervosismo às vezes atrapalha até a gente de repetir, tá? Mas não tem problema. Se a gente não conseguir, a gente encurta aqui, a gente simplifica. De uma forma que o voto seja feito. O voto seja feito. Então, eu quero lhe perguntar primeiramente, Francisco. Francisco, você promete diante de Deus, primeiramente. Também diante de todas as testemunhas aqui presentes. Francisco, você promete amar e receber a Rosaninha Falcão como a sua legítima esposa? Você promete? Promete. Tudo bem. Francisco, você promete também fazer tudo o que estiver ao teu alcance para cuidar dela, para demonstrar o que eu amo por ela e fazer com que ela se sinta tão amada quanto a igreja e se sinta amada por Cristo? Você se compromete? Promete. Muito bem. A Rosaninha, com certeza, ouviu os demais também. E eu queria também, irmã Rosaninha, perguntar nessa noite. Da mesma forma que perguntei ao Francisco, perguntei à senhora também. A Rosaninha, a senhora se compromete diante do Senhor, o nosso Deus. Diante de todos os familiares que estão aqui, parentes e amigos, que testemunham essa ocasião, você promete receber o Francisco como seu esposo? Promete? Prometo. Você promete também amá-lo, respeitado, honrado, assim como a igreja respeita o nome da Cristo? Você promete? Prometo. Muito bem. E você promete ainda, irmã Rosaninha? Cuidar dele. Cuidar dele. As mulheres, ao contrário do que muitos pensam, as mulheres são mais fortes que os homens. E muitas vezes as mulheres cuidam dos maridos como uma mãe cuida do filho. Você promete, irmã Rosaninha, cuidar dele em todas as ocasiões, zelar pela vida dele. Promete diante de todos aqui. Prometo. Muito bem. Todos ouviram? São votos sérios. São votos sérios, porque são feitos primeiramente diante de Deus. E também na presença de todos. Aí eu queria saber se vocês dois têm um penho, se vocês dois têm um sinal para dar um a outro como evidência desses votos que vocês fizeram. Pronto. Pronto. Aqui estão essas duas alunas.